Bom dia Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Vendo na imagem de satélite, percebemos que a chuva aos poucos ganhou mais força na região sul. Mas nas demais áreas, apesar de continuar chovendo, o volume foi diminuindo e a chuva segue um pouco mais irregular. Por isso que a umidade do solo caiu em grande parte das regiões. Mas principalmente foi o nordeste que vem sofrendo bastante. Essa umidade do solo cai muito rápido, pois as chuvas praticamente cessaram por lá. Agora a expectativa ao longo dos próximos dias ainda será de chuva, principalmente na região sul, com acumulados. E podem chegar até os 70 milímetros. Agora em grande parte da área central e também no nordeste, o tempo volta a ficar mais seco. E as chuvas que ocorrem, ocorrem de maneira bastante irregular e não vem com grandes acumulados. Agora no próximo período, a expectativa ainda será de chuvas volumosas, principalmente no estado gaúcho. O que recupera essa baixa umidade do solo. E de uma maneira geral, toda essa região, desde o norte do estado de Minas Gerais e grande parte da região nordeste, ainda tem tempo seco. A região centro-oeste também volta a ter volumes de chuva menores e chuvas irregulares. Agora na região norte do país, a chuva volta a ganhar intensidade. É principalmente entre o estado do Amazonas e também do Acre. A região norte do país, a região norte do país, a região norte do país.